Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Teiro da Vida, tarde, noite, dia, algo do gênero, se eu quero. Vídeo de hoje, bem, eu não sei, é um FV, filosofia viva, filosofia marginal, é bem experimental, posso dizer assim, eu vou falar livremente que sobre um tema que sempre me deu problema, desde sempre, principalmente na parte da pesquisa na IC, e eu nunca dei conta, entropia, entropia é um tema que me quebra as pernas, eu já devo falar dele algumas vezes, mas está vendo uns vídeos, uns conteúdos aí falando sobre a reversão, possível entendimento da entropia, e se ela é reversível ou não, eu estou pensando alto aqui na verdade, em alguns vídeos eu faço isso, na verdade grande parte deles, talvez todos. Bem, entropia, o que você entende por entropia? O que eu entendo por entropia, principalmente? Bem, pelo que eu aprendi, que me ensinaram, se é isso eu não tenho certeza, mas é o senso comum vigente, que quando você tem um sistema organizado, o sistema organizado ele tende para um modo mais desorganizado ao extremo, ou seja, ele vai se propagando no caos. Então, a ordem para o caos, quanto mais entrópico é mais ordenado, se não me engano, ou contra? Não lembro. Enfim, pode ser isso, é da ordem para o caos. Qual é mais e qual é menos? Eu não lembro. Eu nunca lembro qual é mais ou menos. Eu errei isso num texto, vergonhosamente. Acontece que é o seguinte, se você tem um estado entrópico, quando ele se torna mais entrópico, eu acho que ele se torna mais desordenado e não ordenado. Então, quanto maior a entropia, maior a desordem. Eu acho que é isso. posso estar equivocado e invertendo. Mas a lógica não é ver se a entropia é assim ou assado, se é desse jeito ou de outro jeito. Como é que ela funciona? Embora seja um pouco também. É formal, sou ignorante. Mas o ponto é, é possível você inverter a entropia? Essa é a reflexão. Reflexão que, do campo da física clássica, do campo da existência como um todo, do campo do ponto de vista humano, não. Você não consegue fazer, por exemplo, a água voltar para o copo? Ou o copo que quebrou no chão voltasse a um copo inteiro? Nesse sentido de transformação de matéria, a matéria ela sempre vai para um estado irreversível e mais, nesse sentido, bagunçado e caótico. Entretanto, o que me irrita em entropia é exatamente o grau de consideração. Num grau de consideração, sei lá, cosmológico, no ponto de vista humano, a gente entende isso de maneira limitada, limitada na experiência do universo visível. O universo visível ele é entrópico caótico, ou seja, da ordem para o caos. Mas será que ele é reversível? E aí que está o ponto. Quando você está dentro da entropia, você está dentro do movimento. Você não pode voltar para trás, para o passado. A entropia também tem isso, né? O reverter alguma coisa seria trazer do presente para o passado e tornar o passado real. Em vez de ir em direção ao futuro, que seria meio que o caminho entendido de senso comum e talvez o mais aceito, como o vigente. Entendimento vigente de passado, presente e futuro, né? Entropia seria voltar para o passado, mas não é voltar para o passado na ordem específica do passado, no sentido de que você vai e volta o copo 100% igual. A nossa perspectiva de entropia é que as coisas se transformam para um campo de expansão. Expansão da forma até o momento que ela não tem mais forma. A ausência de forma completa. Ou organização de formas que geram novas formas e essas formas são apenas o meio do caminho e o fim do caminho e a ausência de forma completa. Ser estagnação. Seria o universo morto pela ausência de movimento, pela ausência de interação, pela ausência de contato, conexão, conexão de umas coisas com as outras. Se é que existe uma coisa e outra, na verdade, né? Porque nesse debate também existe uma coisa e outra. Não sei. Mas voltando aqui para o ponto central. Quando você está dentro de uma entropia, como é que você vai ter uma entropia negativa e reverter ela? Não, tem como. Mas em longo, longo espectro, no sentido triplicado da cosmologia, onde não se tem como ter uma reconceituação, é possível ter uma espiral que volta para a origem. É circular. Se for circular, é um problema. Porque eu geralmente vejo as coisas espiraladas sem voltar à sua origem, sem voltar ao seu começo. Mas se você tiver alguma coisa que tem um começo, um meio, um fim e esse fim for um recomeço, como se fosse um reboot. Reboot. Reboot ponendo seu remake também, refazendo do zero, ou apenas recomeçando igualmente. E nem Nietzsche, nesse sentido do universo, é um eterno retorno. Um eterno retorno da mesma coisa. Se é um eterno retorno da mesma coisa, a entropia está em ciclo. Se a entropia está em ciclo, tem uma entropia negativa. Por que tem uma entropia negativa? Porque o fim é o começo. E se o fim é o começo, quando ela chegar no fim, a entropia negativa se efetiva novamente em ordem plena, em Big Bang pleno, em início, em primeiro motor. Esse primeiro motor é a entropia zero. Essa entropia zero é o resultado da entropia caótica, ou seja, a plena ordem. Essa plena ordem é o quê? A reversão completa da entropia no fim do seu percurso. Então você pode estar percorrendo num caminho que você diz como a entropia do caos, mas que ele se afunila para a ordem. Ou seja, ele é reverso. A entropia reversa é o próprio estado de estar em locomoção, em direção a alguma coisa. Você pode estar vivendo no universo entrópico dual e, ao mesmo tempo, unívoco, no sentido de que ele é tanto caótico quanto ordenado. Ele se direciona para a ordem e, ao atingir a ordem, ele se direciona para o caos e, dentro do caos, ele se direciona para a ordem. Ou seja, ele tem essa ambiguidade natural, teoricamente. Estou teorizando. Então você teria esse ponto de fim, que é o ponto de partida. Esse ponto de partida e ponto de fim, ele pode ou não ser reincidente 100%, ou seja, determinado, onde tudo repete, como se fosse um eterno retorno, um eterno filme, constantemente replicado, onde nada de novo realmente acontece, teoricamente. Ou não, ele pode ser um eterno retorno não identitário, que seria um retorno aleatório, entendido o caos como uma segmentação da ordem, a ordem como sendo o resultado final, a conclusão do caos, e essa ordem sendo uma raiz de vários e várias, talvez, infinitas possibilidades, estruturações, ramificações de diversidades. E essas diversidades, elas são, em última instância, realocadas para a forma original ordenada, seria a forma entrópica primária, primordial. Talvez, isso que a gente entenda por princípio de divindade. É uma teoria, claro. Falei isso várias vezes já. Estou apenas especulando mentalmente, porque eu estou elaborando um reflexo, uma reflexão... E é um reflexo também. Como se você estivesse num mundo espelho. Você vê o seu reflexo, o seu reflexo aponta para o lado oposto. Como a gente sempre só pode ver do ponto de vista onde o reflexo é aquilo que a gente vê como realidade, então a gente está sendo apontando para o lado oposto. Se o lado oposto é o lado da bagunça, o lado onde a gente está se direcionando é o lado da ordem. Então a gente vê o reflexo do caos. O caos aparenta ser a realidade, só que na nossa perspectiva, a nossa perspectiva não é de realidade. A nossa perspectiva pode ser ordenada. Então, a ordem enxerga o caos, reconhece no caos, a identidade que garante que ela seja ordenada, como se fosse uma dualidade. Eu não gosto de dualidade. Mas ao mesmo tempo, uma dualidade unívoca que ela depende que as duas coisas coexistam em uma mesma identidade e o reflexo e aquele que é refletido sejam a mesma coisa. Com polaridades diversas. Uma é negativa, a outra é positiva. Uma polaridade se direciona para uma certa organização, outra para uma outra organização. No caso, uma desorganização e uma para a organização. no sentido filosófico, não, no sentido físico mesmo, também filosófico. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer com isso tudo que é interessante pensar na entropia reversa. A entropia reversa pode estar vigente num momento, num instante. A gente pode estar se propagando pela ordem. e o nosso entendimento de passado frente ao futuro pode ser de fato isso. A gente está indo em direção ao passado e não em direção ao futuro. Só que o passado é como se fosse o espelho do futuro. Então, o futuro é como se fosse o horizonte que a gente almeja ir e da onde a gente veio, na verdade, é o futuro. A gente veio do futuro para ir para o passado. Pode dizer assim, invertendo a temporalidade. só que como as duas coisas são iguais e idênticas, embora elas possam ser diversas e variáveis e caóticas, no sentido de que é apenas uma das segmentações. Aí entra no campo da física das cordas. Física quântica das cordas, teoria das cordas. É um pouco complicado, eu não vou falar de teoria das cordas. É aí que dá a pegada. A pegada é você pode estar pulando de um ramo para outro. Em um ramo do passado que você está vivendo agora adentrando no passado, você vive uma certa circunstância determinada. Pula para um outro ramo que é um outro ramo que direciona-se para o passado novamente até o ponto onde esse passado se torna o futuro. Esse futuro se torna... Eu acabei de embananar tudo na cabeça de vocês. A minha mesmo. Esse futuro se torna o princípio. Esse princípio se torna a origem do passado e esse passado se torna a origem do presente. E o presente é você vasculhar, viver e se locomover por aquilo que a gente chama de identidade. A identidade ela é sempre... Como eu falei, se a gente é um ponto de vista organizado é sempre o passado porque o futuro é sempre desorganizado e o presente, no caso, o passado é sempre organizado. Então a entropia reversa pode ser a sua entropia de vida e você estar vivendo na reversão e você estar vivendo no passado. No passado é de uma outra segmentação de caos e na verdade é uma das possibilidades que junto aos feixes da corda que a gente chama de princípio funcionam como ordem. Então a gente pode estar dentro de um fio de uma grande existência interconectada chamado corrente ou chamada corda. Esse fio da corda é um fio que se direciona em estrutura ordenada e essa estrutura ordenada é uma estrutura de passado, uma estrutura de energia que está estabelecida como ordem. Essa ordem ela reflete como desordem porque a gente enxerga ela no nosso oposto. Essa desorda ela se locomove no futuro futuro que está no nosso passado entendido como o nosso passado enquanto o nosso passado está sendo a nossa direção presente em direção ao passado que já existe. O que é o passado que já existe? É uma determinação existencial de que a gente vai acontecer na existência como se a existência fosse plenamente estruturada. Por isso que eu estou dizendo que a gente está direcionando em direção à estrutura da entropia organizada. Complexo paradoxal e ao mesmo tempo interessante. A gente vai em direção ao espelho o espelho reflete aquilo que é a gente entende como realidade a realidade é falsa porque ela está sendo refletida como se fosse o oposto esse oposto é o caos e o caos está nos empurrando para a ordem e a ordem é o nosso passado futurista dentro de uma segmentação de raiz de uma corda em zona de uma corda grande chamado princípio a gente se direciona para o princípio e o princípio vai fazer a gente resetar para outras infinitas cordas e infinitos multiversos de infinitas entropias neutras porque é neutra porque elas começam e terminam no mesmo ponto porque elas são autossustentáveis e não se criam e se transformam elas simplesmente se elaboram e se diversificam elas não se criam e se transformam do zero elas se transformam infinitamente e se reelaboram infinitamente criando todas as possíveis formas existentes se existe um limite de forma um limite de diversidade aí é uma questão complicada é como se o infinito tivesse fim se o infinito tem fim não sabemos mas podemos brincar e isso aqui está extremamente abstrato brincar que estamos existindo num universo padronizado de determinação indeterminável e essa é a lógica do negócio onde todas as respostas estão dadas a gente está direcionando em direção à resposta está guiando pela existência em direção à resposta a gente vai encontrar a resposta porque ela existe ordenadamente e essa resposta ordenada vai ser refletida como ausência de resposta porque a resposta ordenada vai ser refletida como ausência de resposta porque a ordenação para a qual a gente está se direcionando ela é dependente da desordenização da desordenização desorganização não estar ordenado ou seja não estar organizado está nos empurrando para a ordenação e nisso você tem uma entropia reversa presente onde você não consegue descobrir que ela é reversa porque você está dentro da entropia e você diz que ela não é reversa mas ela é caótica porque você só consegue enxergar o passado futuro e o passado futuro é aquilo que te empurra e o que te empurra é o que te direciona para uma estabilidade nossa está completamente irracional agora nem eu mesmo consigo dizer que isso aqui vale como lastro de reflexão isso aqui não tem lastro nenhum de solidez conceitual isso aqui se tornou um completo caos ordenado no sentido apenas pontual de que ele não pode ter lastro de compreensão cognitiva conceitual isso aqui está uma bagunça interessante eu formulei uma entropia reversa que não faz sentido assim como teoricamente uma entropia reversa não pode fazer sentido e ao mesmo tempo ela pode ser pelo menos imaginada ilustrada mentalmente sem que você consiga apreendê-la porque ela é inapreensiva de uma perspectiva de entropia vigente que é a entropia que está dentro do círculo da existência no ponto do presente ou seja não se consegue perceber a entropia reversa no presente porque você está dentro da entropia reversa você não consegue perceber aquilo aonde você estava você só percebe aquilo onde você não está que é o espelho e reflete o que eu disse como caos a gente só vive no caos porque a gente vê o caos mas a gente vive na ordem porque a gente não consegue viver e perceber e conceituar a ordem através da entropia reversa ela é imperceptível e o que você percebe é apenas o reflexo residual dela que seria o caos que seria a existência surreal incompreensível interessante então esses 16 minutos de nada de absoluto caos reflexivo que não dá em lugar nenhum uma teoria que não tem validade estruturada científica nenhuma que é pura fantasia mais uma fantasia conceitual intelectual e eu acho pelo menos divertida de ser efetivada filosofia filosofia é vivo filosofia marginal da vez falando de entropia que é uma coisa que eu realmente bugo e dá pra você ver nesses 20 17 minutos de elaboração aleatória porque ela é bugada bom quem consegue ser tão bagunçado quanto eu ver o vídeo que não consegue não ver e ficar aí no limbo da existência obrigado meu veneno pessoas até mais falou de